A base aceleradora foi criada com o objetivo de tornar acessível o back-office RM para todos os nichos de mercado, através dos modelos de negócio quarteto ou back-office completo. O modelo de negócio quarteto contempla jornadas de compras, estoque, faturamento e financeiro, e foi desenvolvido com foco nos pequenos negócios, normalmente empresas cujos serviços contábeis são terceirizados. Já o modelo de negócio back-office completo contempla, além das jornadas citadas no quarteto, a jornada fiscal, contábil e patrimonial, e foi desenvolvido com foco nas empresas de médio e grande porte, cuja estrutura de tecnologia de informação já se encontra solidificada na empresa, permitindo que o back-office como um todo possa ser gerenciado dentro da própria organização, visando principalmente os segmentos de serviço, construção e educacional. Nos quadros a seguir, temos um comparativo das funcionalidades de cada modelo de negócio. Uma vez definidos os modelos de negócio, parte-se para a implantação através do portal da base aceleradora, exemplificado detalhadamente o procedimento de implantação, através do how-to otimizando processos com a base aceleradora. Não perca tempo, reduza custos e acelere sua implantação. Desculpa, 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 des